Segundo dados apresentados em uma pesquisa, nas eleições de 2014, cerca de 55 mil eleitores de Tubarão votaram em candidatos de fora da Amurel. Por causa disso, entidades dos municípios da região de Laguna se reuniram e decidiram lançar a campanha Voto pela Amurel. A associação tem ao todo 18 municípios e os empresários entendem que a região só terá representatividade no governo se os candidatos eleitos forem naturais daqui. A gente precisa ter representantes que defendam a região da Amurel. A gente nada contra outras regiões, cada um defende a sua região, mas nós precisamos efetivamente ter os nossos representantes a nível estadual, a nível federal para fortalecer, inclusive o nosso planejamento. Se a gente planejou a região da Amurel nos próximos 20 anos, a gente precisa dos nossos representantes estadual e nacional para captar recursos, para trazer ações que viabilizam ações importantes na região da Amurel para o desenvolvimento dessa região. O primeiro movimento lançado pelas entidades foi o Voto pelo Sul, mas elas entraram em acordo e restringiram esse pedido apenas para a Amurel. Estão confirmadas na campanha as instituições Câmara de Dirigentes Logistas de Tubarão, Associação Empresarial de Tubarão, o Sindicato do Comércio Varejista de Tubarão, a Associação de Jovens Empreendedores de Tubarão, o Sindicato dos Contabilistas de Tubarão, a Associação das Micro e Pequenas Empresas de Tubarão, o Sindicato das Empresas de Logística e Transporte de Cargas da região da Amurel, o Sindicato da Indústria da Construção Civil, o Sindicato dos Madeireiros, o Sindicato da Indústria Metalúrgica de Tubarão, o Sindicato dos Panificadores de Tubarão e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Tubarão. Para reforçar o voto por candidatos aqui da região, estão sendo feitas divulgações em outdoor e redes sociais. Ter uma região da Amurel mais bem representada na Assembleia Legislativa e também na Câmara dos Deputados e Senado. Por isso, nossa pedida é para que o eleitor escolha candidatos aqui da nossa região. Depois disso, nós já estamos buscando a integração de todas as entidades, no sentido de trabalharmos de forma unida, de mãos dadas, ligando todos os elos, inclusive com o poder público, para que a nossa região possa alavancar aquelas estruturas que precisam para que tudo isso seja fortalecido. Trabalhando sozinho, nós não vamos chegar a lugar nenhum, mas trabalhando unido, certamente todos nós somos mais fortes. Os 18 municípios que integram a Amurel somam um total de 285 mil eleitores, sendo destes, 77 mil apenas de Tubarão. Ao todo, 16 candidatos são da Amurel, entre eles senadores, deputados estaduais e federais. E o objetivo das entidades é unir as forças da população para eleger os candidatos daqui e, assim, trazer melhorias para a região. A região da Amurel tem estado sempre continuadamente unida, mas ela precisa de representatividade política, precisa de organização e precisa que todas as nossas lideranças estejam unidas num único propósito. qual seja, o desenvolvimento de toda a nossa região, com ampliação do emprego, ampliação da renda e também com fortalecimento de toda a economia do nosso povo.